Eu tava dentro! Eu adoro isso, gente! E não me paga pra me divertir desse jeito? Ah, meu Deus! Pago bem, hein! Olha, Igor! Igor! É Igor, né? Igor, você quer ganhar esse lindo skate? Sim ou não? Sim ou não? Nada, Igor! O Igor não tá nele! Tá cantando? Quando você vê aquela luzinha vermelha, tu tem que falar sim ou não, tá, Igor? Peraí, vamos lá de novo. Igor, você quer esse lindo skate? Sim ou não? Tá cantando? Igor, sim ou não? Olha lá, ele olhando pra luz e não falando... Igor! Quando você vê essa luzinha vermelha acendendo, fala sim ou não? Só isso, tá? Não, mas a música não tá acabando. Essa música não tá acabando? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Igor, você quer ganhar esse lindo skate? Sim ou não? Não! Então, você quer ganhar esse lindo rollerblade? Sim ou não? Não! Então, você quer ganhar essa bicicleta, não quer, Igor? Sim ou não? Ele tá no maior barato com a música. Sim ou não, Igor? Não! Então, eu acho que o Igor quer ganhar essa televisão. Sim ou não? Sim! Quatro, é a última agora. São cinco, né? Ai, tomara que ele não fale não agora. Sim! Peraí, 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 não falei nada. Você quer trocar essa televisão? Você quer trocar essa televisão por esse... Sim! Você quer trocar essa televisão por esse vídeo? Sim ou não, Igor? Sim! Ele tá dando aquela fechadura. Sim! Sim! Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Igor, você tava com a televisão. Quer trocar essa televisão por esse... Por esse... Caramba, eu vou... Ai, se ele fala assim... Ai... Sim! Eu não falei nada, gente, ainda. Não para de acender a luz aí. Sim! 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 Tá, então tá. Pode sair, Igor. Ei, gente, vem cá, Igor. Vem, Igor. Vem, Igor. Tu não tira o fone, tu quer que eu tire, né? É, tá bom... Igor, o som tava alto, né, Igor? O que você acha que você ganhou, Igor? Ah lá, perguntei um monte de coisa. Tu saiu, tu tá falando... Não, não, não. O que você acha que você ganhou? O que você acha que você ganhou, Igor? Sei. Ah, olha aí. Sabe o que você ganhou, Igor? Você bem ganhou esse lápis aqui, ó. Maneiro. Toma. Pega o lápis. Cadê tua mãe e o teu pai, Igor? Tá lá? Ah, eu vou te falar. Então, ó, toma. Manda esse vídeo aqui pra ela também. Você também ganhou um vídeo, Igor! Aê, garoto! Não, não, não! Ai, comandante! Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui! Ai, gente!